Pode ser aquele negócio do carnaval lá Trocar a camisa naquela hora Mais uma exclusiva, assim, assim É do musical Vamos fazer um negócio bonitinho Vem a turma pra cá Pra cima do palco Pra cima do palco da Império Musical Vem pra cá, vem pra cá Vem fazer uma loucura aqui, vem, vem Atenção, eu agradecer aí a galera que é fã da Estrela do Som, que tá na área Galera da Itamaraty, também que tá na área A turma aí da área VIP De todas as radeolas Importante que vocês estarem aqui com a gente Vem pra cá, vem pra cá Bora dançar, bora vibrar Porque a festa é de todos nós Não é só de uma radeola É de três radeolas É de todos os bairros Vem pra cá, vem, vem, bora Então chama Ivan César Ivan César Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem, vem, vai Vem pra cá Amém. Amém. Música 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 Ivan César Ivan César Música 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 E o foio do humor Vamos nós Muito obrigado Valeu galera M.I.Pron 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 Amorzina Jamaica É�zi Leste América América O cara Tudo com as minhas sequências Sinta o impacto sonoro A maior potência ặciraya das Américas Essa é a fridão de dinheiro Vácila! 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 Só quem gostou joga a mãozinha, vacila por dinheiro Vácila por dinheiro Vácila por dinheiro Vácila por dinheiro Vácila por dinheiro Ivan César Ivan César Cadê a galera da Frida FM? Todo mundo aqui, todo mundo aqui A galera da Frida Eu quero ver a galera da Frida aqui A galera da Frida Vácila por dinheiro Vácila por dinheiro Vácila por dinheiro Vácila por dinheiro Música Música Ivan César, Ivan César Música 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 Música